Nada de barulho, poluição e combustível. O escapamento o veículo também não tem. Por dentro, já entrega que tecnologia é algo bem presente. Já pensou em carregar o carro como se fosse um telefone celular? Com este veículo isso é possível porque ele é 100% elétrico. É o futuro andando pelas ruas da cidade. O automóvel está sendo utilizado pela equipe do Instituto CCR como parte do estudo do Programa de Mobilidade Elétrica da CPFL. Ele funciona com uma bateria. Ele não utiliza nada de combustível fóssil. Não tem gasolina, não tem álcool. O motor dele não tem óleo. Ele funciona 100% na energia elétrica com uma bateria, carregando na tomada mesmo. Você carrega a bateria e está pronto para utilização. Na prática, usou, carregou. A autonomia do carro garante 120 quilômetros bem rodados. O veículo une a sustentabilidade e a responsabilidade corporativa. Tem sido uma grata surpresa para a gente. Está conseguindo contribuir com essa pesquisa e desenvolvimento na área da energia limpa. As principais carteiras de investidores verdes, dos fundos que estão olhando para as empresas que apostam no amanhã, estão vendo ações como essa com olhos muito positivos. Então, nós somos muito bem vistos e muito bem avaliados por ações como essa de parceria do carro elétrico. Movido a energia limpa e renovável, o bolso do motorista também ganha. A expectativa é de que, em breve, postos elétricos como este estejam espalhados pelo interior. Excelente opção para quem busca a economia. O carro, fabricado na França, gasta um terço do que um convencional no quilômetro rodado. Enquanto o quilômetro rodado num veículo com combustível fóssil fica em torno de 30 centavos, nesse carro aqui custa 10 centavos o quilômetro rodado. Então, ele é bem mais econômico. Quando a gente passa na rua, todo mundo pergunta. E quando a gente coloca a facilidade que é de carregar, a gente fala, é como celular. Você anda com o seu cabinho, você vai lá, conecta no posto, carrega. Então, assim, é fantástico. A pergunta que fica é, quando, então, vamos ver vários desses carros elétricos circulando pela cidade? E, claro, pelo menos num preço mais acessível, já que numa versão como esta, o valor chega a quase 200 mil reais. A expectativa da CPFL é de que, em 2030, o Brasil tenha cerca de 10 milhões de veículos com esta tecnologia. Parte da pesquisa nossa é para medir qual seria o impacto desse no sistema elétrico. E a gente concluiu que o impacto é muito pequeno, é menos de 2%. Então, a gente já concluiu, a gente consegue saber que o sistema elétrico, da forma que ele está estruturado hoje, ele comporta tranquilamente essa demanda de carros elétricos.